Qual é a diferença entre fazer um curso e estudar por conta própria? Quando eu falo de universidade pessoal, muitas pessoas me perguntam assim, Thais, eu posso inserir as disciplinas da faculdade na minha universidade pessoal? Eu não acho que existam regras no sentido de, se você fizer isso, está completamente errado, vai aí a polícia da universidade pessoal bater na sua porta e falar, não pode fazer isso. Pode fazer como você quiser, você está desenvolvendo o seu próprio processo pessoal de estudos. Mas no meu ponto de vista, quando eu penso em estudos autodidatas, se refere justamente àquilo que eu não estou fazendo um curso formal. Quando a gente entra em um curso, o próprio curso vai ter a sua linha de condução das aulas, os professores trazem materiais, sugestões de leituras. O curso, então, ele acaba se tornando um projeto e esse projeto tem começo, meio e fim. Esse curso e o professor do curso, a professora do curso, vão te guiar com relação a esses estudos. Então, quando você faz estudos, mesmo que você vai ler um livro sozinho, vai pesquisar alguma coisa na internet sozinho para aquele tema do curso, o seu estudo está sendo direcionado. Então, do meu ponto de vista, isso não é universidade pessoal, digamos assim, não entra nesse rol de estudos autodidatas. Você está sendo conduzido pelo aprendizado do curso, que tem seus materiais, tem suas demandas, tem seus prazos para trabalho, os textos, etc, e leituras, mas é diferente de um estudo autodidata. O que eu considero um estudo autodidata, um estudo que você faz por conta própria? É quando você não faz um curso para aprender. É quando você tem um tema que você quer desenvolver, aprender, aprofundar, praticar mais, e você sente que precisa, mas você não precisa fazer um curso, por exemplo, ou não quer, ou não pode fazer um curso no momento. Então, você vai atrás das melhores ferramentas para que você possa promover esse aprendizado para você, que sejam livros, que sejam vídeos na internet, que sejam áudios, que sejam, enfim, essa gama imensa de materiais. Você orienta sozinho o seu estudo daquele tema, tá? Então, essa é a melhor maneira de diferenciar uma coisa da outra, na minha opinião.